Brasil, o país dos grupinhos. O resumo desse país é o seguinte, pessoal. Vamos tirar de todos os cidadãos, especialmente os mais pobres, e dar para grupinhos especiais de privilégio, grupinhos enfronhados no poder. Hoje vamos falar um pouco do FGTS, essa barbaridade que assalta o bolso de todo trabalhador. Você sabe como assalariado que todos os meses você recebe um salário e depois o empregador deposita um valor que fica travado no FGTS. E aí muita gente tem uma ilusão, que não tem porra nenhuma a ver com a realidade, de que você não está pagando esse dinheiro. Ah, mas é o empregador que paga. Não. Não! 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 Deus, por favor, não! Não! Não é o empregador que paga, o empregador não é idiota. Quando ele te oferece o salário, ele já abateu o valor que ele sabe que vai ter que pagar de FGTS. Vamos supor que o teu empregador pensou num trabalho que ele podia pagar, vamos supor, mil e duzentos. O que ele faz na cabeça dele? Bom, eu vou ter o FGTS, então ele tira o FGTS e te oferece mil e cem. Porque ele sabe que vai embutir depois, vai vir o FGTS. Não é que você recebe o teu salário e aí no final do mês o teu chefe tem uma surpresa, entendeu? Nossa! Puxa, apareceu um FGTS para pagar, vou ter que pagar mais. Ele não é idiota, ele já sabe que tem o FGTS. Então, no fundo, sai do seu bolso. A única diferença é que em vez de você receber esse valor, que é os oito por cento, e poder gastar da forma que você achar melhor, isso fica travado numa conta do governo, né? Um direito tão bom, é tão maravilhoso que você não pode nem recusar esse direito. O governo te paga um valor miserável, abaixo da inflação, você vai perdendo o valor, esse dinheiro teu, que é fruto do seu salário, do seu suor, do seu trabalho duro, e vai sendo acumulado no FGTS, que é transferido mais pra frente pra bancos como o BNDES, o Banco Público. E aí, por sua vez, isso é emprestado pra quem? Pra quem que vai a tua grana? Vai pra grandes grupos empresariais de amigos do poder, que recebem dinheiro barato, fruto do BNDES, empréstimos subsidiados a juros baixos. Ou seja, é o grande empresário amigo do poder, bilionário, que recebe o fruto do trabalho duro de milhões e milhões de brasileiros. Mais um exemplo de como no Brasil, o país tem o dom de tirar de todo mundo, especialmente os mais pobres, e passar pra grupinhos enfronhados no poder, os amiguinhos do poder que frequentam Brasília, que estão lá o tempo todo chafurgando pra conseguir esses privilégios. O FGTS é uma barbaridade, a melhor condução seria incorporar o salário, ninguém fala em tirar o FGTS, não existe, isso é dinheiro do trabalhador, mas tinha que ter uma lei dizendo, ó, a partir de agora, acabou o FGTS, os 8% tem que ser pagos a mais todos os meses, incorporar no salário, e isso vai pro bolso de quem é o dono desse dinheiro, que é você, trabalhador. E aí você gasta como se achar melhor. Se você quiser colocar no banco, você coloca, se quiser comprar alguma coisa, você compra, se quiser dar de presente pro governo, você dá, mas a decisão é sua, e não é uma imposição absurda como essa.